Fala pessoal do canal Universo do Cubo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto Friedrich 119. Hoje nós vamos aprender aqui a PLL caso Z. Essa PLL vai permutar quatro peças de meio. Ela vai permutar essa peça de meio aqui com essa daqui e essa peça de meio aqui esquerda com essa aqui de cima. Então a de baixo vai trocar aqui com a direita e a esquerda vai trocar aqui com a de cima. Só você deixar o cubo aqui nessa posição e o algoritmo é M2U, M2U, M2U2, M2U2, M'U2. Vou fazer um pouco mais rápido agora aqui. Esse caso é bastante similar com a PLL caso H, né? Ela só é um pouquinho mais longa, mas eu te garanto que se você tiver um cubo bom, você consegue executar essa PLL em média de dois a três segundos no máximo. Valeu por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima.